Bom, programa BC com Negócios, continuando aqui na Festa da VIX, e eu vou te apresentar agora um cara que eu sigo no Instagram, dá água na boca, sou fanático por hambúrguer, Netão, bom bife, tudo bom, Netão? Pô, obrigado pela moral, boa noite a todos, ou boa tarde a senhora que você está assistindo, né? Pô, obrigado pela moral, você acabou de comentar que acompanha nosso conteúdo, nosso churrasco, nosso hambúrguer, que honrado. A altura é saber fazer igual ele faz, né? Netão, começou essa história toda, porque a gente obviamente acompanhava você primeiro desenvolvendo conteúdo, e agora a gente vê frango guias pelo Brasil, conta um pouco nessa história. Cara, na grande verdade, eu comprei um açougue lá em Santos, só que queria trabalhar com carnes que praticamente não existiam no Brasil, então eu precisava criar um público-alvo para consumir as minhas carnes, então eu fui para a internet para criar conteúdo e criar um público consumidor, só que a internet não tem freio, né? E aí, acabamos de ficarmos conhecidos no Brasil inteiro, e aí surgiu, pô, acho que também agora, já que a gente está conhecido no Brasil inteiro, vamos levar o açougue e a hamburgueria para o Brasil inteiro, e é isso que a gente está fazendo agora. São quantas franquias já? Hoje batemos 110 ao todo. Isso, um espaço muito curto de tempo. A primeira inaugurou dia 31 de janeiro desse ano, então... O churrasco passou aí de, vai, nove meses mais sem franquias. É, graças a Deus. Ô Neto, qual é o segredo para se fazer um bom churrasco? Cara, o primeiro segredo do churrasco é você estar com quem você gosta. Não se faz churrasco com aquele cara que você não gosta, que você não quer perto. Se faz com pessoas que você ama. Então, eu gosto muito de fazer churrasco com a minha família. Esse é o ingrediente principal de fazer churrasco. Fazer churrasco com pessoas que você ama, que você gosta de estar junto. Porque churrasco não é uma refeição. É uma complementarização. É um evento, é um evento familiar, entre os amigos. E aí depois, o segundo lugar vem uma carne de qualidade fundamental para você cuidar da temperatura da brasa. Então, eu vou brilhar uma carne, vou trabalhar lá com brasa entre 4 e 5 segundos com as mãos próximas à grelha. Eu vou assar, então, uma costela, um cubim. Vou colocar em uma temperatura lá com 12 segundos. Então, o ponto até 12, ela tem pra brasa dela. Quando eu vou grelhar, o ponto até 4 e 5, ela tem pra brasa dela. Então, primeiro, o espírito do churrasco. Segundo, uma boa carne. Terceiro lugar, uma dobrada. Quando a gente fala de churrasco, você fala de trazer carnes que não se acostumavam a ter aqui no Brasil. Foi difícil achar fornecedores? E são essas carnes que se encontram no Brasil? Cara, até hoje não é fácil, né? A gente representa menos de 3% da produção de carne brasileira. E dentro desses 3%, eu tenho o protocolo Netão, que corresponde a 0,5% da produção de carne brasileira. Porém, eu tenho bons parceiros que produzem pra mim. E quando eu iniciei meu projeto, em 2014, eu já tinha um parceiro pra começar. Um bom parceiro que é meu parceiro até hoje. Então, eu tive uma facilidade por já ter muito tempo no ramo antes de comprar o meu primeiro açougue. Eu já tinha 12 anos com a população do meu tio. Já conhecia os produtores, já conhecia as fazendas, frigoríficos, por aí, lá. E que eu já tinha um acesso muito bom à produção rural brasileira. E cada vez mais a gente vai aumentando a régua, vai subindo a régua. E cada vez mais os nossos produtores estão morrendo atrás de entregar a qualidade que o nosso cliente procura. Pra gente finalizar, eu sou um fanático por hambúrguer. Assim, apaixonado, adoro. São dois, eu também. Se pudesse, acho que eu comi hambúrguer todo dia. Por que deu essa febre do hambúrguer no Brasil? Cara, é... Isso é muito comum lá fora, nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil... Cara, eu atribuo algumas coisas, né? Globalização, então a gente começa a ver conteúdos, receitas, maneiras diferentes do mundo inteiro. Porém, se você pegar e comer hambúrguer em vários lugares comuns, você vai falar Nossa, o brasileiro ainda é melhor. O artesanal brasileiro ainda é melhor. E é, e é. A gente pegou técnicas do mundo inteiro e fez do nosso jeito. Então, agrada mais o nosso paladar. E diferente de tudo que a gente vê no mercado, ou seja, a gente pega o exemplo da paleta mexicana, né? Paleta mexicana é um sucesso. Vamos abrir mil paletarias mexicanas. Passou um ano, quebrou, acabou, tem três, quatro marcas hoje. Hambúrguer. Quanto mais abre, mais o segmento cresce. Então, se você tem uma hamburgueria, vai abrir uma hamburgueria adicionada, com certeza. A sua vai crescer mais, não vai quebrar. Então, não tem explicação o hambúrguer. A gente ama realmente o hambúrguer. É uma combinação perfeita, porque tem uma quantidade de carboidrato. E a gente, o brasileiro, gosta muito de carboidrato. Tem uma quantidade boa de proteína. A gente, no Brasil, faz bons molhos, bons acompanhamentos. Então, eu acho que junto a esses fatores da gente ser muito caprichoso, com algo que não tem explicação. Porque assim, cada vez mais cresce. E quanto mais cresce, mais continua crescendo. Bom, cara, graças a demais, André. Então, fica o convite para você até a hamburgueria, experimentar o hambúrguer deste cara aqui, que é sensacional. Eu estou falando aqui para puxar o saco, mas estou apaixonado por hambúrguer. Então, fica a rica aí para você. Obrigado, né, Tony? Obrigado. Da próxima vez que eu for fazer uma entrevista com você, eu vou trazer o hambúrguer. Faça questão. Muito bom. Vou querer, hein? E a gente continua aqui na festa da Vix. Eu vou trazer o hambúrguer.